Anas, a Associação dos Naturais e Amigos do Salto Fogo, celebra o 13º aniversário da sua criação e direção 60, passa responsabilidades à nova direção. Essa associação é fundada 9 de julho de 2000. É fundada por um grupo de sete jovens de Salto, cujo, neste momento, tem de mara cronologicamente, assim como a Associação Desenvolvada. Porque tudo é estabilidade como testemunha vivo. Graças a Deus. Garantia, serenidade, força, é que dê essa associação. Por isso, de mim, de fundo do meu coração, uma frase muito e muitíssimo obrigado. Depois, deixo um ali nesse momento, que é Deus o presidente que antecedeu. Senhoras e senhores, porém, não me salve, não me refletiu sobre isso. Muita é a pepou. Senhor Vitorino Branal, primeiro presidente da raja. Agora, há justamente uma, que é a pessoa, que durante sete anos, esta lixão, esta trabalhou comigo, tudo. O que impôs ali, eles não serão mais um salvo de palma. Minha, eles não serão mais um salvo de palma. Mas eles, eles merecem. O Corneio, por conta, não está ali, ganhando prato de comida. Mas não só prato de comida, só um, só dois, só três. Portanto, ele merece um salvo de palma também. Então, conta do senhor salvo, de 2005 para 2012. Tudo feito, tudo aprovado pelo governo, tudo tem que se paga. Faltaram só 2012, do que mandar ainda, porque faltaram exúmios, que carta que tinha ainda, que por uma hora na próxima semana, para concluir o texto da Sussana 2012. Do caminhão, é cerca de 4.695.990, que do povo, na sala, nesse período de sete anos. Do empregado, na poupina e escolares. Transportes escolares também, do lixo. Só exato, que 9% de cabra, daram um alívio, ele tomar um zero, ele levar para frente. Pessoas de terceira idade. Não estou aí, aquele mulher ali, toda a minha coxa de sábado. Seu nome é Vita Divina. Eles nem do teu, onde que as deficiências, Marcelina, não está utilizada, para apresentar seu rosto. Do teve morto, na sábado. Mas, que desse calibre. Deu, chegava o acordo, quem não era na sábado, tinha uma jura de 20 mil estúdulos, cada uma ocasião. Infraestrutura, da face. Campo de futebol de sábado. Campo de futebol de sábado. esse barran que pode avançar porque na linha de grande papel tinha outra gente que comprava terreno. E o presidente da Câmara estava há dois meses. Ele prometeu que no junho de 2014 o campo de salto está pronto terra abatida. Então o privado pode ser determinado. É isso. Eu espero que o dia que o campo está pronto, o projeto é simples na época de salto. Associações do traje ao meio do salto com a parceria Câmara de São Felipe. Esse é o meu desejo, esse primeiro desejo e tudo o que sou que se tem nessa área. Esse é o seu banheiro, esse é o seu bancário. O meu desejo está quase pronto. Agora, esse é um trabalho que a dimensão anterior que eu terminava, hoje eu conclui. é casa de banho de um som que é coitado, mas enfim, tem que vir a ter essa casa de banho ou que alguém vai de marca. O senhor se lembra não? Já estou concluído. Essa é a casa de Adelaide, de Teixeira. Essa é casa, se eu gosto, fica só cobrir para fitar a porta, para acabamento. Esse é Adelaide, até foi tudo no nosso. Obrigado para tudo que ele pediu fazer, para ajudar. Chegue pela estrada. Eu espiotei as casas que estão concluídas, mas também nos reuniões, aquilo que o senhor lhe sabe que consegui, porque é só o dinheiro na bolsa ou a sua casa, moralmente, com o exemplo de um dia jovem, que futuro que o jovem seria tendo, não conseguia exprimir tudo. Eu espiotei, o que é que está ali? Ele vira brandão, você pode usar o outro exato, você pode ler, ele for lá em sua organização pública, falta a sua deficiência desse, mas, cada vez que está na história da Révia, a sua missão, a julgada, o que é que fica para trás, é vira brandão. Agora, chega a hora de passar Manta, então, nesse momento, deixo-me lá perto de mim, o novo presidente Lianas, senhor Orlando Monteiro. Também, quando eu cheguei, eu sei tudo que os fundadores da associação aqui hoje, graças a eles, a associação tem existido, e que nós temos que descer, que orgulho da associação grita, e eu também tinha uma, que os membros, de novo, da associação, que a gente muito também trabalha por isso, a sessão para frente, andam, porém, eles cada fica muito suprimindo o nome espanhol, de ser quase repetido, mas, depois, nós temos a razão por que os nomes serão quase assimilhantes com os outros membros da associação anterior. Aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri